Fala galera do nosso canal, hoje vou trazer aqui uma sequência de dicas para você arrebentar no treino de ombros falando assim em feixe lateral, que é o feixe que vai te dar mais largura, que vai dar aquela impressão de caixa mais larga que deixa o físico bastante estético e é um ponto que a gente foca bastante nos atletas então vem comigo, vou deixar aí uma sequência matadora para você sair do seu treino de deltóides com o feixe lateral explodindo hoje é um dia de gravações, vou gravar vários conteúdos, vou deixar uma dica para você que serve tanto para o treino quanto para o dia que você precisa gravar, ter uma reunião importante, algo que exige concentração por quê? esse aqui é o EGID, que provavelmente você já conhece, o nosso pré-treino e o favorito dos atletas da Max Chitane esse aqui com assinatura do Ramondino, sabor abacaxi e cortelã, que ficou incrível, um dos novos sabores aí o EGID, ele tem um dos componentes dele, além da beta-alanina, cafeína, taurina, arginina um que eu gosto muito é a tirosina, 263 miligramas de tirosina, e o que a tirosina vai fazer? ela vai aumentar o foco e a concentração, é por isso que eu gosto muito do EGID inclusive ele é um componente que, por exemplo, se você teve uma noite ruim, não descansou bem por duas a três horas ele vai compensar aquela noite mais dormida trazendo aí mais foco e mais concentração para o seu dia então ele compensa ali aquele cansaço que você não teve, lógico, aquele cansaço que você não descansou lógico, que nessa noite, por exemplo, eu tenho que compensar e ter uma boa noite de sono mas ele é muito legal, essa componente dele, então por isso, a tirosina aqui que faz eu gostar tanto dele por essa questão de concentração, que vai me ajudar tanto no treino, quanto aqui para fazer gravações para entregar um trabalho, para ter uma reunião, então fica a dica para vocês aí EGID, principalmente pela questão da tirosina, que vai ser bem legal no seu treino e no seu trabalho cerca de 15, 20 minutos antes do treino, ou antes da sua atividade, vai te ajudar a ter mais resultados você pode comprar o seu lá, site Mark Titânio, e utiliza o cupom baixo para ter aquele desconto bom, primeiro exercício, eu gosto muito de começar o treino com um exercício de movimento mais básico com cargas altas então o nosso primeiro exercício vai pegar tanto frontal quanto lateral e vai ser um desenvolvimento meu preferido é o halter para isso, lógico, se você for um cara forte, vai precisar de halteres pesados aqui no CT, por exemplo, tem halter até 100 quilos então a gente não vai ter problema com relação a isso muitas academias, às vezes vai até 30, até 32, 40, a maioria das academias então se você faz um desenvolvimento com halter muito mais pesado que isso sugestão, smith ou até a barra livre se tiver os halteres, altera uma boa opção ou uma boa máquina que você consiga pôr peso suficiente então iniciar aqui, progressão de carga, aquecer realmente vai chegando nas cargas boas e a sugestão é, quando você chegar em cargas de trabalho para 6 a 10 repetições que você faça de uma a três séries válidas então um cara ali em nível intermediário uma série válida falhando entre 6 e 10 está ok indivíduos já um pouco mais avançados duas séries e um cara muito avançado um nível de atleta realmente três séries válidas e com uma carga para 6, 10 movimentos fica perfeito fechou o primeiro movimento, o primeiro exercício aí a gente vai para as dicas agora para massacrar o feixe lateral então o que eu vou dar de sugestão aqui é uma série que inclusive eu passei para o Derrick atual campeão do Mr. Olympia na categoria OP e ele gostou muito a gente vai precisar de três cargas uma carga mais intermediária uma carga bem pesada uma carga mais intermediária e uma carga bem leve então eu vou fazer a progressão aqui no vídeo com vocês até chegar na carga legal de trabalho então eu estou realmente frio então eu vou fazer algumas séries de aquecimento por mais que você tenha feito séries de desenvolvimento bem pesado não chegue já nas cargas pesadas faz o movimento com uma sériezinha para aquecer para se adaptar ao movimento de elevação lateral até chegar nas cargas boas para se fazer então eu vou tirar aqui 10, 12 movimentos para aquecer detalhe para você não errar eu sugiro que você faça sentado porque vai ter menos possibilidade de você roubar então o que eu vou fazer base firme levemente inclinado para frente eu vou impor a força no meu cotovelo aqui e vou tentar deixar esse halter bem longe de mim lá longe então tenta fazer um circo jogando esse halter longe de você tenta levar levemente à frente pode ver que eu não jogo aqui bem do lado deixo um pouquinho à frente minha pondo força no cotovelo e vejo que o meu polegar está sempre um pouquinho rodado para baixo eu giro todo o meu antebraço posicionando o ombro dessa forma veja quando eu jogo a ponta do meu dedo aqui do meu polegar para cima como eu jogo mais para o frontal e conforme eu vou girando fica mais no feixe lateral então sempre meu polegar vai estar levemente apontado para baixo então é aqui a pontinha do halter levemente para baixo está vendo sempre essa ponta próximo ao polegar está para baixo então a gente vai tentar manter essa execução mesmo nas cargas bem pesadas esse trabalho que eu vou fazer carga legal para mim realmente vai ser a carga pesada que foi 30 quilos então eu fiz uma com 12 me ajustei no movimento vou pular para um 20 vou fazer mais 6 18 movimentos com esse peso e depois eu já vou estar apto para a carga realmente para fazer a sequência então olha só para você ser assertivo na carga eu utilizei uma série para fazer 6 movimentos bem executados 20 quilos então eu subi aí cerca subi 10 quilos fui para 30 vai ser a série válida agora esses 20 quilos eu faria 8 9 movimentos bem executados então você vai jogar uma carga acima então você consegue fazer 6 8 então no meu caso 30 agora eu não vou fazer o movimento completo mas eu vou tentar fazer o movimento naquela boa execução igual eu ensinei para vocês só que como está muito pesado eu não vou conseguir subir então vai acabar sendo um movimento parcial eu vou movimentar aqui até não mexer mais até não subir mais a hora que não movimentar mais eu vou pegar a carga intermediária que eu coloquei aqui 12 quilos 12, 14 quilos seria a carga para mim então vai ser uma carga mais ou menos metade da carga que você vai fazer essas parciais pesadas e depois a gente cai para uma carga bem leve 3, 4 quilos e daí a gente vai fazer um movimento parcial só que alto então o primeiro movimento com carga alta vai ser parcial embaixo a hora que não subir mais eu pego a carga intermediária ali eu vou ter que fazer um movimento bem completo e controlado quando eu não subir mais eu pego a carguinha pequena e vou fazer parcial em cima eu vou tirar 10 parciais em cima bem executadas e quando não for mais mais 10 completas então bora lá e essa série é destruidora eu vou tirar oi 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 Só em cima, é do ombro para cima, e inteiro, tem que passar do outro do ombro. Juro para vocês, a impressão que o deltóide vai cair do corpo, fazia um tempinho que eu não fazia. E ó, passei isso aqui para o Derek, nosso campeão do Olympia da Open, e ele aprovou, então não tenho o que falar. Vamos lá, indivíduos intermediários, uma série dessa, caras aí avançados, duas séries, muito avançados, três séries. Então imagine, um treino, um certo nível Zancanelli, três séries válidas de desenvolvimento, carga para seis, dez movimentos. Zancan faz isso com um halter de oitenta. Depois, três séries válidas dessas, mais um exercício de ombro, de fecho lateral, está destruído. Então vamos lá para o próximo, o próximo agora vai ser um movimento mais controlado, mais técnico, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas a gente vai conseguir uma boa ação no fecho lateral. Estou me recuperando. Então o nosso terceiro exercício, serão dois específicos para fecho lateral, dois bem destruidores. Vai ter que arrumar alguma coisa para você segurar, um aparelho, uma coluna, qualquer coisa. Eu gosto aqui do cross. Vou deixar um pé bem próximo à base, segurando. E vou fazer com halteres, desse ângulo aqui, até a altura do ombro. É um ângulo reduzido, onde eu vou concentrar a tensão na porção mais alta do movimento. E ele fica bem interessante. Se você é aquela pessoa que para fazer o movimento, acaba ativando muito o trapézio, não consegue fazer, aqui você vai conseguir isolar melhor. Então veja, eu voltei para aquela carga intermediária ali. Para mim, 12, 14 quilos seria essa carga. Então, o pé lá embaixo, perto da base. O outro pé eu só jogo para trás. Fico apoiado no meu braço. E vou lá, desse ângulo para cima. Tentando jogar o mais longe possível de mim. Segura. 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 O braço tem que levantar mais do que fazer assim. Indivíduos intermediários. Uma série. São as mais avançadas duas. Caras muitíssimo avançado aí. Tipo um Zanka, um Ramon, um Nescau. Três séries. Aí para finalizar, um exercício para fecho frontal. Pode ser um frontal na corda, um frontal com alterno, um frontal com barra. Mas eu garanto para vocês que essas duas estratégias que eu coloquei com foco em fecho lateral vão conseguir destruir os ombros de vocês. Você ainda poderia completar nesse dia colocando alguma coisa para trapézio, uma elevação de ombros. E geralmente, posterior de ombro, quem me acompanha sabe, eu prefiro trabalhar junto com costas. Mas, você poderia fazer, por exemplo, um busto inverso e matar também o posterior de ombro. Então, pensando aqui, desenvolvimento. Aquele, com elevação lateral com as parciais que a gente fez. Elevação lateral no haltero aqui. Um lateral, um frontal, deltóide morto. Poderia também colocar, se eu não quiser, um posterior de ombro com costas. Crucifixo inverso. E se eu quiser acabar com tudo, mais uma elevação de ombros, colocaria trapézio superior também. Então, treino incrível. E eu garanto para vocês, o fecho lateral, com esses dois exercícios, vocês vão destruir o fecho lateral. E não tem como ter outro caminho, a não ser resultados com esse fecho lateral explodindo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E confere o primeiro link aqui na descrição. Clica nesse link e dá uma conferência. Se você quer ter informação séria, informação de qualidade, com um preço muito baixo, clique no primeiro link e confere nossa página de vendas. Pacho, mas agora você tem que fazer para o outro lado, né? Posso ficar torto já. Vamos finalizar, né? Vamos ficar assimétrico. Ah! 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 Obrigado.